A batida foi na rodovia BR-373, em Coronel Vivida. A colisão foi entre este Corsa e esse caminhão Volvo, os dois com placas de Francisco Beltrão. Segundo o motorista do caminhão, Braulio Zandonai, 51 anos, ele havia saído de Beltrão no final da tarde com destino a Londrina, carregado com caixas de bateria, quando o Corsa, que veio de Mangueirinha, entrou na BR-373, atingindo o caminhão. O repórter Marcelo Marcos conversou com o motorista do caminhão no local da ocorrência. É uma coisa que nunca passou, por mim nunca aconteceu isso. Ainda conforme o motorista, os ocupantes do carro, um homem e duas crianças, estavam fora do veículo. Já a mulher estava presa ao cinto dentro do carro. O condutor do Corsa, José Rinaldo Batista dos Santos Júnior, e uma menina de seis anos morreram no local. A mãe, Prisciane da Silva, e uma bebê de seis meses, foram socorridas com vida e se recuperam em casas hospitalares em Pato Branco. A mãe, Prisciane da Silva, de 37 anos, permanece hospitalizada nesta segunda-feira no Hospital Policlínica Pato Branco, está no quarto e já apresenta melhoras. Já o bebê de apenas seis meses, Nathalie Cristina da Silva dos Santos, foi socorrida em estado grave e encontra-se hospitalizada na UTI neonatal do Hospital São Lucas. A família voltava de uma confraternização em Coronel Domingos Soares. O motorista do carro era o atual companheiro de Prisciane. A criança de seis meses era filha do casal. A menina de seis anos, que morreu, era enteada do motorista do carro.